Eduardo tem uma empresa de equipamento de surf. É casado, mas diz que também é dono de casa. Como assim? Todo mundo é dono de casa, todo mundo tem que limpar. Eu acho que é um dever de todo mundo cuidar da própria casa e limpar e dividir essas tarefas com quem quer que você viva, com seu companheiro, com sua esposa, com seu namorado, enfim. Eu sempre procuro não deixar acumular, porque aí quanto mais você deixa acumular, ou quanto mais você deixa a casa ficar suja, mais difícil vai ser pra você tirar essa sujeira. Eu sempre começo pela sala e vou levando, vou deixando os lugares limpinhos, onde eu não vou pisar, tá entendendo? Depois de ter limpado. Eu vou te dizer que eu tenho muita facilidade pra lavar os pratos, mas eu odeio lavar talher. Eu não sei porquê, mas eu odeio lavar talher, mas eu lavo. Não é ajudar, você tem que fazer, entendeu? Você tem que fazer junto, entendeu? Não é ajudar, você tem que fazer junto.